E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no My Summer Car, é isso aí. Dando continuidade nos nossos episódios, então, né? Episódio passado foi uma briga, episódio retrasado foi uma briga, pior ainda. É, a gente tava meio ferrado, mas agora eu vi que as coisas vão melhorar. Por quê? Porque agora a gente tem coisas pra fazer o Kiu-Ju, né? Nossos carros já estão desvirados, ou seja, estavam capotados, a gente já desvirou todos eles, né? Tá aí nos episódios passados. Tamo com a van abastecida, tamo com o galão de diesel cheio. Então, assim, ainda bom. Acho que a gente consegue, né? Juntar pelo menos uns 5 mil aí, pra poder voltar, né? A nossa vida normal, porque a coisa tava feia. Na verdade, a coisa ainda tá feia, porque como vocês podem ver, eu só tenho ali, né? 324. Mas aqui agora nós temos as coisas pra fazer o Kiu-Ju. Também tenho batata aqui pra comer, pra matar a fome, né? Então, assim, a gente ainda não tá numa boa, mas as coisas estão começando a melhorar. Agora vamos passar direto no nosso caminhão ali pra abastecer ele de diesel já, né? E aí depois a gente volta com o motinho, pega o caminhão e continua os trabalhos, né? Porque aí a gente tem trabalhos ainda pra fazer com o caminhão, beleza? E é isso aí, manos. Esse vai ser o episódio de hoje, então vamos tocar a ficha aí, vamos fazer as coisas que a gente tem que fazer pra gente conseguir juntar a grana, né? Desamassar o nosso carro, o nosso Atsuma, porque o nosso Atsuma tá turbão, ele merece ser usado, né? Ele tá com 1kg de pressão no turbo. Infelizmente não vai dar pra gente participar das arrancadas hoje, vai ter que ficar pra outra sexta-feira, né? Fazer o quê? Mas é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Já vai se inscrevendo no canal aí pra não deixar pra depois, beleza? Já se inscreve agora. Uh, freia, freia. Já vai se inscrevendo agora, já vai deixando aquele likezão brabo pra ajudar, beleza? Preciso muito apoio de vocês aí, então já se inscreve, já deixa o like. E aciona o sininho de notificações aí pra receber as notificações de quando os vídeos saem. Tá saindo vídeo todas as segundas, quartas e sextas, beleza? Segundas-feiras, MotorTal, quartas-feiras, BNG Drive, sextas-feiras, My Summer Car. E é isso aí. Nosso caminhão tá ali em cima, então eu vou deixar a van aqui embaixo. Trazer até aqui, né? O negócio pra abastecer pra... Trazer até aqui. Vou trazer ele aqui pra baixo. Abastecer ele. Desliga a vanzinha aí. Aí. Beleza. Vamos lá pegar o nosso caminhão. De uma vez. Aí, mano, nos encostamos aí o caminhão, então. Beleza. Vamos puxar o freiozinho de mão dele aqui, né? O de sempre. E agora... Só nos resta... Abastecer. Porque a gente tá chegando na reserva da reserva desse aqui. Deixa ele pegar um negócio pra abastecer ele. Sai daí. Sai daí. Preciso desse cara aqui. Aí, peguei. Solta aqui. Muito cuidado pra não virar, né? Nosso combustível. Já viu, né? Se virar, ferrou. Aí. Abre aí. Até virou um pouco mesmo, mas não dá nada. Aí. É, vamos encher esse... Encher, entre aspas, né? Não vai encher, mas vai ser o suficiente pra fazer o que a gente necessita. Acho que tá faltando uma ou duas casas no máximo pra gente passar. E aí, acabou. Nós fizemos todo o trabalho do esgoto que precisava ser feito. Se tiver faltando dois, a gente vai ganhar uns 2 e 400. Mais três do que o Ju. É, vai dar uns cinco. Só que lógico que Ju vai demorar um pouco ainda pra ser feito, né? Aí, tá pronto. Vamos largar dentro da van. Beleza. Fechar bem isso aí, que não tá bem fechado. Beleza, 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 beleza. Vamos pegar a nossa van. Vamos pra casa. Depois a gente volta aqui com a motinho. Pra seguir os nossos trabalhos. É, galera. Tamo chegando, então, na nossa casa. De novo, né? Finalmente. Deixar a nossa van aqui. Aí. E seguinte, antes de voltarmos, né, pro nosso caminhão lá, pra buscar ele, pra gente continuar os nossos trabalhos, vamos deixar sendo preparado o nosso que o Ju, né? Vamos deixar ele sendo preparado aqui. Agora eu só tenho que ver qual é qual. Será que isso aqui é do que o Ju? É do que o Ju. E aí, acertamos de primeiro do que o Ju, hein? Ô, beleza. Vamos deixar essas garrafas aqui. O outro ali é as batatas. Muito importante as batatas. Beleza. As batatas, vem pra cá. Ô. Pega as batatas aí. Vamos deixar as batatinhas aqui, de canto. Tá protegido na sacola mesmo? Deixa eu ver se aqui a gente já tem um negócio. Já tá com água? Tá sem água. Vamos lá buscar água. Tomara que eu tenha água em casa. Eu não lembro já a última vez que eu paguei uma conta. Aí. Beleza, 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 beleza. Bota aí embaixo. Tem. Tem. Nós demos sorte, na real. Que nem dia pra pagar a conta eu tinha. Enquanto tá enchendo lá, vamos esvaziando algumas garrafas de suco. E matando a fome junto. Isso aí. Beleza. Essas garrafas tudo a gente vai usar de novo. Pra poder encher bem o que o Ju e ganhar mais grana. Aê. Já vamos deixar ali, ó. Beleza. Opa. Deixa aí. Faltar mais essa daqui. Mais essa. Bira. Dois, quatro, cinco, seis. Tá. Tomar mais essa. O bom é que esse suco aqui mata sede junto. Mata sede. Mata fome junto, né? A gente só fica com sede. Então. Daná, daná. Tá faltando uma garrafa, não tá? Não? Essa aqui já foi. Beleza. E a última. Cara, tem bastante garrafa aqui pra fazer o Kiju. O negócio lá já deve tá cheio de água. Então. Bora lá. Bora pegar. Já tá cheio. Deixa aí. Já vamos aproveitar que eu tô aqui, né? E. Tum. O estresse tá lá em cima, velho. Não pode. Não pode. Vamos acabar com o estresse. Vamos acabar com o estresse. Cara, o que acontece se eu... É. Acaba próximo. Vamos já acabar com o estresse. Temos que matar a sede também. Já vamos sair de... Na boa daqui, né? Beleza, beleza. Aí. Já tomamos a água. Ok. O estresse tá fora. A urina tá esvaziando também. Tá. Tá, chega. Tá de boa. Cadê meu mosquito spray? Opa, esqueci o balde lá. Baldezinho aí. Bom, vamos começar o preparo então. Será que se eu arrastar pra cá ele já pega todos? Já, ó. Não, não pega não. Beleza. Falta só fermento. Cara, não lembro quantos fermento é. Não lembro se é um ou é dois. Eu acho que é dois fermento. Deve ser dois fermento. Se não for dois fermento, ferrou, né? Tá, botei dois fermento. Tampa aí. E mexe. Já borbulhou. Caramba, só foi o rápido. Tá borbulhando, né? Ué. Agora, não sei. E agora? Será que eu preparei o Kiju certo? Não faço ideia. Bom. O Kiju tá sendo preparado. Vamos pegar a nossa motinha. E vamos lá agora no nosso caminhão. Bora lá. Beleza, galera. Chegamos aqui no nosso caminhão. Vamos botar a nossa motinha aqui pra dentro. Detalhe, né? Detalhe, né? Eu esqueci de olhar na nossa casa lá. Onde a gente tinha que ir pra fazer as coletas. Esqueci. Não lembrei de fazer, de ver isso. Aí, de boa. A gente vai descobrir. Aí, a motinha ficou aí. Tá de boa. Eu acho que tá faltando só uma coleta, se eu não me engano. Não tenho certeza agora se falta uma ou duas. Mas a gente descobre. Vamos ligar o nosso caminhão. Tá um pouco abastecido. Não tá mais tão na reserva assim, né? Cadê o freio? Agora eu puxei o freio. Tá, tava sem freio. Beleza. Vamos de ré aqui. Ei, macho engasgando. Vamos dar ré aqui. Vamos, cara. Bota a primeira, tia. O caminhão é complicado, hein? Não quer engatar as machos agora. Vai engatar ou não vai? Garbaridade. Ela não pode capotar de novo, né? Engata, cara. Porra. Caminhão não quer engatar a segunda. Troço bugado, hein? Nossa senhora. Tá complicado. Tá complicado. Mas beleza. Vamos que vamos. Vamos lá, ó. Tô andando em reduzida. Não tô... Nem subi as machas ainda pra caixa alta. Nossa, por que que tu tá andando de lado, cara? Sobe no bagulho, hein? Você é burro, cara? Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Bota na caixa alta. E vamos rodar agora, né? Bom, se eu não me engano, tem um local pra recolher que fica passando a entrada da nossa rua lá. Vamos dar uma chegada lá. Tá louco. Capotar agora não vai dar certo. Que caminhão bem ruim de usar, na moral, oi. Ele vai até a cesta, mas aqui não vai ter condição de botar a cesta a marcha. Tem que controlar muito aqui o bicho. Ó. O caminhão tá bem louco. Calma lá. Deixa eu baixar esse outro negócio aqui. Tá. Beleza. Vamos ver se melhora a estabilidade dele. Eu acho que não, mas... Não custa tentar, né? Galera, cheguei aqui numa das casas que tem que fazer a limpeza. Deixa eu diminuir a marcha do caminhão aqui. Botar na baixa. Isso aí. Vamos encostar de ré, então. Gata ré aí, cara. Aí. Caminhão velho é problemático, hein? Vamos encostar. Ué, cadê o negócio? Ah, tá ali do lado. É? É, é aquilo ali mesmo. Vamos encostar bem aqui. Aí, tá bom. Beleza. Vamos puxar o nosso freio. Tá no neutro. Vamos descer. E vamos fazer o trabalho sujo, né? Gata aí. Vamos abrir o poço. Cadê? Vamos jogar esse troço assim, ó. Que aí já vai cair tudo. Aí, cai. Cáte. Aê. Pô, não caiu. Agora caiu. Não caiu nada. Foi, foi, foi. Beleza. Vamos deixar esvaziar isso aqui agora. Liga as luzes de trabalho aí. Liga a bomba. E acelera. Tá quase cheio, hein? Nossa, o tanque tá ficando bem cheio. Acho que é por isso que o caminhão tá bem ruim de dirigir. Mas beleza. Vamos esperar terminar isso aqui agora. E pegar a nossa grana. Quanto mais nos peguei a grana, vamos desligar aqui. Desliga a nossa bomba. Desacelera o caminhão. Agora vamos recolher as coisas. Essa parte aqui é complicadinha de fazer. Esse troço aqui pode voltar a cair aqui pra dentro. E a gente perde mó tempão. Ó. Não disse? Já tinha voltado a cair ali. Aqui deu meio que um bug, ó. Não, 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 não. Puxar pra cá. Isso aí. A gente tem que ter paciência, tá ligado, manos? Se não... A gente vai ter que fazer isso aqui por um bom tempo. Aê, tirei tudo já. Vamos botar aqui. Beleza. E... Fecha. Beleza. Vamos direção cidade. Ah, mas por que que eu vou direção cidade? Que cara... Eu já vou deixar o caminhão lá na cidade. A motinha... Nossa, o caminhão parece que tá bem cheio. Parece que o caminhão tá cheião, hein? Ele mal quer fazer a curva aqui. Já tô segunda na reduzida. Eu vou passar no mecânico só pra ter certeza que lá não tem mais nada. Porque eu não lembro. Mas eu vou pela estrada. Eu vou pela estrada porque, né... E por aqui vai dar ruim. Olha só. O caminhão tá andando de lado. Ele tá meio assim, tá ligado? Ele não tá retinho na pista. Ele tá andando assim. Acho que é por causa da quantidade de... Merda que tem aí na caçamba. É, galera. O disco que a gente colocou não foi muito alto, não. Olha ali, ó. Tá chegando baixinho. Nosso ponteiro do diesel, hein? Acho que eu não vou passar no mecânico, não. Nós vamos direto é pra cidade. Simbora. Acabou o nosso combustível? Ah, galera. Acabou o combustível do caminhão. Ou não? Acabou o combustível. É. Demos azar de ter acabado o combustível do caminhão. Que beleza, hein? Tirar ele da estrada, pelo menos, né? É... Quando a gente acha que as coisas estão melhorando... É isso que dá, né? Tá, 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 tá. Deu? Precisa ficar tremendo. Bom, pelo menos a gente tem a motinho aqui. Que nos salva, né? Pegamos mais diesel. Trazemos pra cá. Agora a gente tem uma graninha, pelo menos. Apagar as luzes. Apagar as luzes. E a gente não fica tão ferrado assim. Deixa eu apagar isso aqui também. Aí. Beleza. Bom, manos. É isso aí. Ficamos sem diesel. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele likezão aí pra dar aquele apoio. Preciso bastante do apoio de vocês. Se inscrevam no canal aí, fechou? Tamo junto. Valeu e até o próximo episódio. Tchau, tchau.